Ei moça, tá pedindo comprar uma base? 200 reais Eu? Não, você tá louca, vou pagar 200 Então numa base você aqui ensina a fazer kit de maquiagem de graça Toninha Oi cara de boi Como vocês me mostraram pela quantidade de curtidas que vocês deram no último vídeo é óbvio que vocês não gostam de gastar com maquiagem, por isso que estou com mais um vídeo de kit de maquiagem Mas antes eu quero estabelecer uma meta com vocês, se esse vídeo aqui atingir 20 mil curtidas, 20 mil curtidas na segunda-feira que vem terá um outro vídeo de kit de maquiagem, além da curtida de vocês, eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que está faltando no kit de maquiagem de vocês, as maquiagens mais pedidas no comentário serão as que vão aparecer no próximo vídeo de maquiagem, e sim, esse vídeo aqui atingir 60 mil curtidas, olha só hein, to acreditando que vocês são fera, na outra semana eu faço um tutorial de maquiagem completo pele, olho, boca, usando apenas maquiagens caseiras que eu mostrei aqui pra vocês, que é um vídeo que vocês têm me pedido muito, 20 mil curtidas e terão mais um kit de maquiagem e com 60 mil curtidas um tutorial completo usando apenas maquiagens caseiras, já vai deixando seu like se você é novo por aqui se inscreve aqui embaixo no canal e vamos nessa pra começar eu já vou mostrar pra vocês como fazer um fixador de sombras bem rápido e bem barato como se fosse um cajal primeiro você vai precisar de um lápis branco desse que você não usa nunca esse que eu tô usando é bem baratinho e como ele tava inteirinho e bem grande eu vou usar só dois terços dele aí com a ajuda de um estilete eu vou abrir ele e tirar todo o conteúdo muito cuidado nessa hora pra não se cortar e se você for pequenininho chame a mamãe e o papai pra fazer isso, agora eu vou colocar em uma colher ou em um potinho de metal e vou derreter o dobro da quantidade que eu coloquei de lápis eu vou colocar de vaselina é lógico que você pode derreter os dois ao mesmo tempo não precisa ser separado igual eu fiz só que eu esqueci mesmo que a vaselina por isso eu tô fazendo separar aí você vai colocar dentro de um potinho e vai esperar secar vamos ao teste essa sombra que eu tô usando é uma sombra daquelas bem baratinhas sem marca nenhuma e eu tô usando ela sem fixador e agora com fixador pra vocês verem a diferença que dá vocês podem ver que a cor fica muito mais viva e ele fica muito mais real então independente da marca isso aí vai te ajudar muito essa é uma ideia bem legal pra um primer primeiro você vai precisar de um pouquinho de protetor solar, um pouquinho de hidratante, pó translúcido pó solto, eu tô usando esse da Vult aí pra maquiagem artística um pouquinho de vaselina, se a sua pele for muito oleosa você vai reduzir a quantidade de vaselina e de glicerina e aí você vai misturar, misturar tudo até ele ficar numa consistência bem grossinha porque é só você colocar no potinho e usar antes da sua base e não se esqueça que também serve como um belo hidratante para mãos essa dica é pra quem sofre das maleditas das espinhas e das olheiras eu vou ensinar vocês a fazerem corretivos coloridos então primeiro como eu tenho mais espinhas e mais olheiras eu vou fazer um verde e um vermelho o potinho que eu tô usando é esse de colocar lente sabe que tem dois buraquinhos e aí você vai colocar a sombra da cor que você quiser você pode fazer um corretivo de qualquer cor e um pouquinho de base aí você vai mexer, 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 mexer eu recomendo que você não misture dentro do potinho como eu tô fazendo coloque em algum lugar plano e aí você mistura porque assim você vai conseguir desfragmentar mais a sombra e ele vai ficar mais pigmentado aí o corretivo verde você pode colocar em cima das espinhas e o laranja embaixo dos olhos ele vai disfarçar toda e qualquer olheira e também vai disfarçar as espinhas e aí por cima você passa a sua base como de costume e olha só como o negócio é muito incrível vou mostrar pra vocês como fazer o pó compacto mais barato do mundo você vai precisar de um pouquinho de maisena a quantidade que você vai usar é bem no oleômetro mesmo pra formar uma quantidade legal eu tô colocando aí uma média de uma colher de maisena e uma tampinha de álcool e você vai colocando aos poucos até ele formar uma consciência legal é claro que a quantidade vai depender do potinho onde você vai depotar depois coloquei um pouquinho mais de álcool ele vai ficar numa consistência levemente líquida aí você vai colocar a base que você usa tente deixar um pouquinho mais escuro que a cor da sua pele porque na hora que ele secar e na hora que você for pegar com o pincel ele vai ficar muito mais claro do que ele realmente é aí é só você colocar, deixar secar eu não vou pressionar porque senão ele pode rachar mas uma dica pra vocês caso ele rache é só você colocar um pouquinho mais de álcool em cima e mexer com o dedo que o problema estará resolvido e olha só como esse pó é potente hein esse eu não sei se eu posso chamar de um tutorial porque é muito, muito simples eu vou mostrar pra vocês como fazer um delineador de qualquer cor e funciona mesmo primeiro você vai raspar um pouquinho da sombra da cor que você quer que fique o seu delineador e vai colocar um pouquinho de fixador de sombra eu coloquei ali um pouquinho de estúdio fix da MAC você pode colocar álcool pode colocar água thermal enfim qualquer coisa que deixe a sua sombra bem molhadinha e aí é só você mexer com o seu pincel de costume e aplicar primeiro faça um teste na mão pra ver se a cor e a consistência está do jeito que você quer e colocar nos olhos olha só gente como fica bonito dá pra fazer qualquer cor é isso aí tchau tchau